Neste sábado 25 de janeiro, tem flashback do Rússia a partir das 22h30. Até as 23h, elas e cabeleireiros terão acesso livre. Antecipado R$ 10,00 na hora 15. Promoção de baldinho com 5 esquilata por R$ 20,00. Se beber, não dirija. Repertório anos 70 até 2000. Com VJ Rússia e VJ Farley. Mais informações no Facebook, na página Flashback do Rússia.